No Google você vai para pesquisar preço, por exemplo. Eu quero comprar essa Airfryer aqui, eu já sei qual Airfryer que eu vou comprar. Você vai no Google e pesquisa o preço. Para saber, para decidir qual modelo, qual tipo, o que você quer comprar antes, venha no YouTube. Eu faço assim e recomendo para vocês porque é muito bom. Quando eu quero comprar alguma coisa, eu pesquiso na internet para saber se aquele produto que eu estou comprando é algo bom ou algo ruim. E eu acredito que vocês façam o mesmo, ou pelo menos, deveriam fazer se vocês souberem como fazer isso. Talvez vocês não façam, por não saber que é possível. Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora o que eu estou querendo dizer com isso. Vocês provavelmente conhecem, alguém falou sobre receita culinária, conhece aquela fritadeira elétrica, que a gente chama de, conhecida também como Airfryer. Olha só, que legal. Deixa eu ir para a tela do celular aqui que eu vou mostrar para vocês. Estou aqui no YouTube, olha. Normal, página do YouTube. Deixa eu voltar aqui para a página principal. Página principal do YouTube. Vou tocar o dedo nessa lupa aqui em cima, olha. E vou pesquisar. Olha só. Airfryer, que é o nome da fritadeira. E vou tocar o dedo na lupinha aqui embaixo, olha, do teclado para pesquisar. Vou tirar essas propagandas aqui, que não é isso que eu quero ver. E aí, olha só. Maravilha do mundo moderno, testando Airfryer. Vale a pena comprar? Então, olha só, pessoal. Olha que coisa muito legal, muito impressionante. Se eu quiser comprar uma fritadeira, se eu vier no YouTube antes de pesquisar, eu consigo ver pessoas que já compraram e o que elas acham dela. Então, assim, ao invés de eu ouvir um vendedor falando que o produto dele é bom, eu vou ver uma pessoa normal, igual a gente aqui, às vezes até dona de casa, fazendo o teste da Airfryer e falando. Ela é boa ou não, ela é ruim, eu não compraria. Então, isso é fundamental, porque a gente economiza dinheiro com isso. Pessoal, se vocês souberem usar a internet e o YouTube da maneira correta, usufruir de todos os benefícios, vocês conseguem economizar tempo, dinheiro e várias outras coisas, tá bom? Então, nesse caso aqui, se eu quisesse comprar esse modelo de Airfryer aqui, eu iria assistir esse vídeo e no final eu iria saber se valeria a pena eu comprar ou não. Olha só, vou rolar para baixo. Melhor Airfryer, custo-benefício. Aqui é essa pessoa me falando qual Airfryer que ela compraria e ela explica por quê. Então, olha só, estou na dúvida de qual eu quero comprar, vou olhar aqui, eu estou poupando tempo e dinheiro, porque eu vou comprar algo mais assertivo, vai ser mais difícil eu errar, tá bom? Vou rolar para baixo aqui. Aqui é a dica de ir testando e fritando sem óleo, né, como fazer. As cinco melhores Airfryer do mercado, olha, tem várias e várias pessoas falando sobre isso. Ó, melhor fritadeira. Eu quero achar um vídeo aqui. Deixa eu pesquisar aqui. Que foi uma coisa que eu vi na época que eu comprei a minha. Vou digitar um ano aqui, ó. Digitei errado, desculpa. Um ano. Esse daqui. Olha só. Na verdade, nem foi esse daqui não, mas esse daqui atende. Como está minha Airfryer depois de um? Vou clicar no vídeo para abrir. Vou pausar. Vou clicar na setinha aqui para eu ver o título todo. Olha só, pessoal. Como está a minha Airfryer depois de um ano? Percebe que vocês poderiam estar gastando o dinheiro de vocês comprando algo que vocês não sabem que se é bom ou como que vai ser a durabilidade deles. Ou vocês podem comprar uma coisa com opiniões de pessoas que já utilizaram e com opinião de pessoas como essa daqui, olha, que já tem ela há um ano. Então, olha só que legal. Você sabe exatamente como que a Airfryer dessa pessoa se comportou depois de um ano de uso? É uma compra muito acertada. Eu não estou fazendo propaganda de Airfryer aqui não, tá, pessoal? Eu só estou dando um exemplo para vocês que foi algo que aconteceu comigo. Eu pesquisei sobre Airfryer, vi modelos e depois eu vi esse vídeo. Não sei se foi esse ou um outro, mas que também era mostrando como que estava a Airfryer da pessoa depois de um ano de uso. Eu vi que tinha durado bem, que aquela marca era boa, o que eu fiz? Resolvi comprar e estou super satisfeito. Por quê? Porque eu vi uma pessoa, pessoa real como nós, fazendo o teste na prática, tá bom? Então, você pode fazer teste de vários e vários produtos aqui, tá? Tudo que você for pesquisar, você pode vir aqui dentro. Ao invés de fazer pesquisas no Google, no Google você vai para pesquisar preço, por exemplo. Eu quero comprar essa Airfryer aqui, eu já sei qual Airfryer que eu vou comprar. Você vai no Google e pesquisa o preço. Para saber, para decidir qual modelo, qual tipo, o que você quer comprar antes, venha no YouTube. Eu faço assim e recomendo para vocês porque é muito bom. Beleza? O exemplo da Airfryer mais sabe que serve para várias e várias coisas. Serve para carro, quem gosta de pescaria, serve para pesquisar material de pesca, serve para várias coisas, tá bom?